Eu nasci como um herói tier 5 E eu vou ter que evoluir até chegar em um herói tier 10 E no final enfrentar os meus amigos pra ver quem vai ser o grande campeão Então vocês entenderam né gente, a gente vai evoluir a tier 5 Até a tier 10 de heróis, beleza? Ai mano, beleza, beleza E detalhe, só tem armadura que a gente não jogou Na verdade tem acho que uma ou duas que já teve, tá ligado? O resto é tudo novo, beleza galera? Beleza, gostei E aí a gente vai pegar pegando e você vai ficar brabinho Galerinha, antes da sortia qual a gente vai jogar Já clica aqui embaixo no botão de gostei Pra gente chegar em 4 mil likes e continuar saindo o vídeo de Fisk Heroes, beleza? Beleza, então se liga meu pai pegando a melhor porta agora Brum Essa Azul? Essa né, é aqui, é aqui Vamos lá então Eu vou jogar a minha primeira partida, meu primeiro herói tier 5 de Que, ah, é o cara que caça o Flash, é o Dark Flash, não lembro qual que é a nome dele Ah, é o Zoom Não é o Zoom, não é aquele que... É o Zoom? É o Zoom? É o Zoom! É o Zoom! Pega o pai! Meu Deus! Pega o pai! É aquele Flash que caça velocista, não é o Fisk? É isso mesmo, mano, ele fica caçando as pessoas que estão fora da força da aceleração lá, tá ligado? Eu tenho velocidade, né? Velocidade, né? Velocidade, né? Ah, nossa, essa batalha vai ser legalzinha, já tô até vendo Por que que ele não quer me pegar? Por que? Vem cá, por que? Por que? Por que? Aqui, tô aqui, tô aqui agora, tô aqui agora Nossa, ele vai ficar vindo tudo que é lugar aí, pode até andar na água, tem até andar na água ali Ah, eu acho que tinha que ter uma nova regra que eu posso comer, não Não, não, não Não, não Eu mori de fome? E foi pra comer, todo mundo come nesse canal Ah, não De justiça Cenoura dourada ainda Não, por que você sempre tem cenoura dourada, Trevor? Eu não tô com cenoura dourada, cabeça, eu só fui pra te provocar E eu nem peguei comida Pega aqui então, vai, Chequinho, vem com qual que você vai jogar, amigo, vai Eu vou jogar com a dourada Uh Vai mesmo Vamo ver qual vai ser o primeiro herói tier 5 do Chiquinho, vai ser o... Yeah Dourada Que isso, mano? É o Sr. Caco, mano? É o Sr. Cactu! Não, não estou crendo o que ele está ouvindo Não estou crendo no que estás falando, meu amigo Arriba! Como está? Como está a sua vida? Como é a habilidade para as nossas? Minha habilidade, eu aponto? Apontar? Espinho Espinho Ah, chega, 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 fala normal Não sei, eu aponto Aham, espinho E tem espinho Só! Só Nossa, dá Thorns Olha só, Alph Ah, dá mesmo, mano Dá Thorns Não sei a sobra, né? Lanterna Verde Oh, não Ah, eu acho que ele vira o Sukuna Eu tenho certeza que ele vira o Sukuna Ó a energia amaldiçoada aqui, ó Não, a gente já mostrou essa, vamos Isso é sem graça, já mostramos já É, é madeira velha, Alistair Não faço mais, não faço mais Essa é velha, Thorn Não faço mais Deixa eu guardar energia para quando começar Vai, podemos ir, amigos? Podemos Vamos, galera, já comenta aqui embaixo quem vocês acham que vai ganhar e PVP valendo em 3, 2, 1 e valendo Vamos lá Ah O cara é a expansão de domínio Ele é a própria expansão de domínio, mano E aí, Thorn Beleza? Vamos saber o que que esse meu poder faz Beleza? Ai, eu não solto o raio, mano Aparentemente nada mesmo, tá bom Beleza? Vem ligar Vem ligar Vem ligar Ó o meu mano Ó o meu mano Só corta a velocidade Calma Cac, 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 cac Espinho, espinho 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 Ah, parou, espinho Acabou Acabou Eu tenho que apertar a shift que eu vou tentar bater neles Mas Cer cac, cac, tá melhor ruim Nossa, só lar do xai arma Que isso mano Cer cac, é maior ruim man Aguinho Pinou Sai fora Sai fora Mil, mil qu características por segundo Mano, ele é maior forte, mano Ah, é, eu acho que o Flash ele dá mais, mais, tipo, ele bate mais rápido Nossa, mano, é maior forte Mil qugives por segundo Se perder viu Min всех por segundo Nossa, ele é maior forte mano O flash bate mais rápido Ele é maior forte Ah, pera, tá carregando alguma coisa aqui Não da E olha que ele tá dando vários cliques por segundo, saca o Yuji, meio coração, saca o Yuji com meio coração aqui, mano. Tu tu ru 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 ru, e horas fecham. Ele viu que era meio coração, o Yuji? Era mesmo. Ah, mano, foi muito quase, mano. Fala, fala quase foi, vai. O zoom é inútil, saca. Ah, mano, eu tô triste, a minha armadura era ruim, mano. A minha também, deixa eu jogar fora. Era assim. Por que que cê jogou em cima do... Cê ganhou, Trevor. Cê sai fora, mano, vai. Mano, eu não consigo dropar, mano. Não consigo dropar. Cê tá pegando ele de novo. Cê pegou ele de novo. Tá, vai. Vai, Trevor, vamo ver pra qual a sua evoluiu. Foi de Itadori pra... Vê, e... Nossa, é o cara do futuro do ano 3000. Que é o cara do futuro do ano 3000, mano? Que é isso? É o Booster Gold. Ele aparece na Liga da Justiça Sem Limites. Meu Deus, como é que cê sabe disso, Trevor? É porque eu vi a Liga da Justiça Sem Limites, mano. Que louco. Mas, mas, bom, legal o voo dele. Tem algum poder diferente, tá vendo? Sabia que ele não tem nenhum poder, mas, assim, a roupa dele é tecnológica suficiente pra ser um super-herói no passado. Pera, não, pera, pera, pera. Ele não tem poder, mas a roupa dele dá poderes pra ele, é isso? É, basicamente isso. Tipo, todo mundo no futuro tem uma roupa dessa. E aí, tipo, ele volta no passado pra ser um super-herói. Então, tu não tem poder? Não, ó. Olha só. É, digamos que é um homem de ferro, então, do futuro, basicamente, mano. É, ele tem uma maquininha que tá com ele, mas não tem a maquininha aqui. Cadê a maquininha? Eu não sei. Porque eu não sei. Eu não sei. Eu tenho que fazer Liga da Justiça Sem Limites. Nossa, muito nerd. Vai, Xará. Vamos ver o seu. Vai, amigo. Nerdassa. Eu espero que é uma armadura boa dessa vez, hein? Eu echo. Eu echo. Eu echo. Eu echo. Eu echo. Tem poder, Xiguinho. Tem. Eu faço esse. Ah, os poderes do Doutor Estranho. Isso. Sá. Peguei tudo. Eu peguei tudo. Acabou, Xiguinho? Só isso aí. Tem isso. Meu Deus. Que louco. Esse aqui mandou pra várias direção. Tá. E vamos ver a minha, né? Que tava de Black Flash e foi pra... Ah, não, mano. Bakugou. Bakugou, não. Tá. Bakugan, mano. Tem os poderes. Explosive Speed. Ah. Tem velocidade. Que louco. Ah, ele corre. Ele pula explodindo. Cara, como que é? Você voa? Como que é? Ah, não. Que bonitinho. Como é que é o nome daquele lá? É o... Xibalinho. Ah, mano. Agora vamos ver que eu não sou imune à gravidade, tá? Stungranade. O que Stungranade faz? Vê, vai. Vê. Pera de botão de jeito, sei lá. Vê. Segura, 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 segura. Segura, 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 segura. Segura, ó. Nossa, aquilo é louco. Não dá muito dano não. Mas não dá muito dano não. Mas é devagar, né? Olha isso. O TL, meu meu do céu, mano. Ah, você se envolve meio lento mesmo. É, e não dá muito dano não, velho. Mas deixa aí com os clones. How is your impact? Deixa eu ver. Que isso? Não faz nada? Segura, segura. Ah, tá. Ai, meu Deus do céu, tá. É a explosão de tudo, tudo em volta. E tem algo que chama Cloutzer, deixa eu ver. O que faz? Segura também. Ah, tu tem que segurar, mano. Não sei, vai que dá pra... Eu não gosto, eu não gosto de poder que tem que segurar também. É, fica... Ih, vai, 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 vai. Não consegue, né? Gostou do herói, Alf? Mano, vai que ruim, meu. Gostou do herói número um? Heróizão, mano. Mano, o Bakugo não faz nada, galera. Cadê o All For All dele, mano? F, tô apertando um F, Cloutzer. Apareceu uma barra ali, não sei se eu fiquei mais forte, mano. É, é um herói feito, né, Alf? Ó, galera, achei meio ruim o bagulho. Pra alguém que é um herói número um? Né, gostou aí, ó? Foi assim que foi o senhor Cacto comigo aí, ó. Nossa, espero inclusive a Forte de Força, mano. Que coisa horrível, vai. Três. Ah, já que a habilidade é voar, posso voar? Não, sem voar no chão vai três. Irmandade? Dois. Ah, não, 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 não conversa. Não. Não conversa com a irmandade, mano. Ó, a irmandade, deixa eu ver. Ó, a irmandade. Trevor, sem voar, Trevor! É, o cara tá voando aí, ó, 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 ó o cara, ó o cara, ó o cara. Eu tô voando no chão. Ah, voando no chão, ah, no chão. Eu tô ficando plantado no céu, pelo menos. Tá ligado o que acontece, né? Nossa, olha só, minha treinadora de laser. Tá. Ó, ó. Eu acho que esse impacto no chão não faz nada, galera, de verdade. Nossa, é fora, mano. Sai, Trevor! Só foi. Cadê o Xará, mano? E a versão da realidade dele? E quem sou eu, hein? Quem sou eu, hein? Ai, eu dou dano na mão, Trevor? Ou não? Quem sou eu, hein? Dá, mas recuperei, mano. Ah, mano. Isso é ó, os caras tiraram meus clones, né, mano? Claro, mano. Você é Shannon, você ficou colando. Eu queria mais se preocupar. Quem sou eu, hein? Sai, Xará! Quem sou eu, hein? Quem sou eu, hein? Quem sou eu, hein? Quem sou eu, hein? Esse aqui, ó. Toma. Toma, Toma! Essa é fora! Esse dá dama. Sai, Xiquiú! Isso é fóra, ô. Quem sou eu, hein? Mano, será que dá muito dano na mão? Que isso? Quem sou eu, hein? Nossa senhora! Sai, Xará! Quem sou eu, hein? Ah, o Bakugo não faz nada, galera. Vem cá, Xará. A armadura. A tecnologia vence magia. Mentira. Vem na mão, então. Mano, você tá com uma dívida. Tô com menos dois coração. Tô com quatro e coração. Eu tô com cinco! Não! Ó o bobinho, ó o bobinho. Nossa, que louco. Isso é muito legal. Olha lá, olha lá. Tecnologia, né? Perdeu com magia. Vem na mão, vem na mão. 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 Herói número um de Boku no Hiro ou o herói mais fraco de V10. O Bakugo é horrível! Consigo dropar. Deixa eu aposentar o Bakugo, vai. Nunca mais vou usar você. Você é horrível, tá bom? Mano, parabéns. Nota zero, cara. Dá uma nota pra esse Bakugo, na moral. Zero, mano, na moral. Eu gostei do meu. Por que tem duas calças e duas botas do Bakugo ali? Porque ele pegou mais, mano, sem querer. Vai, Chiquinho. O seu eco-eco vai evoluir pra quê agora, amigo? Pra um... Uma mulher maravilha. Nossa, o Xará vai combinar com a mulher maravilha. Olha lá. Combinou com o Xará, mano. Olha o laço da verdade. Vai, fala pra mim. Lança em mim o laço. Verdade. Vai, lança em mim de novo. Não consigo. Verdade. Vou acabar com você. Tem a gol de poder, Chiquinho? Tem o bracelete. Tem a espadinha dela e o escudo? Tem... Aperta a alt aí, vamo ver. Tem aqui, ó. Ó, que louco. Tem a Capitã América? É, né? Ela tem reflexos, mas se reflexos não funciona. Não funciona, tá? E o resto? É isso. Divina Explosion. Mas eu não quero usar aqui. Eu vou, Chiquinho. Eu vou jogar... Ah, com a mala. Com a meia bosta, mano. Uuuuuhuuu. Ele é brabo, o fim. Olha o tridente, mano. Não. Não, pera. O quê? Você só tem isso? Não, pera. Não, pera. Não, 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 não. Você só tem o tridente? Não, não, não. Se meu poder for nadar, eu vou ficar maluco. Mano, o que eu faço? Mano. Tu nada? Olha lá, ele tá dando nada. Nada! Não, não, não. Gente, a batalha vai ser na água, né? Gente, a batalha vai ser full na água, beleza? Mano. Ah, mano. Você não gostou, filho? Ai, cadê eu? Não quero jogar até Aquaman, mano. Esse é da armadura top, eu vi. Olha a ligeira da kunai ali. Pelo menos deve ser resistente. Ah, mano. Eu sou um Aquaman, né? Eu sou um herói feito, né? Eu nunca brinco de girar a caneta assim, mano, na mão, velho. Vai, Treva. Vamos ver o seu pra que vai evoluir. Vai, mano. Tô chegando. Tô chegando. Vem antes que eu. Não vem antes que eu. É o Deadpool, mano. É o Deadpool, mano. É o Deadpool feio. Isso é o Deadpool? É, você não lembra que ele aparece lá que os caras queriam fazer um negócio mó feio lá. Mano, mas o Deadpool tem mais habilidade que o Deadpool normal. Como teletransporte, laser. Beleza. Legal. Maneiro. E é isso, mano. Lembra que na hora do filme será que o Deadpool solta um laser? Mano. Você não lembra não? Ele faz isso no antigo X-Men, mano. Não é zoeira. É cabelaça, mano. O que? O que que isso faz, mano? Eu vou. É verdade, mano. É maravilha. Eu vou. Ah, moleque. Mas eu não vou. Eu também não. Mas eu vou ficar no chão, mano. Vai, podemos ir, galera. Ah, agora é o... 3, 2, 1 e valendo. Não tô de acordo com a mim, galera. Não, mano. Ele é Drago. Sai fora, ô. Não, mano. Ah, acho que ela é mó forte, mano. Não, acho que ela é a senhora Amazona. Dá dano? Acabou. 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 Acabou, Panache. Mano, o Aquaman tem a força do Superman. Não, não, não. Não força, não. Mas eu vou falar muito. Mas ele tem uma força considerável. Sim. Vamos na água, gente. Vamos na água. Não, não. O cara... Vamos na água. Sai, Trevor. Trader, Silêncio não funciona na água, né? Vamos na água. Vamos brincar na água, galera. Eu acho que Silêncio não funciona, não ouve. Não fichará, mano. Não funciona. Funciona sim. Tava me dando, tava me dando. O que você faz? Nossa! O que é isso, mano? Ah, ele bateu as... As braceletes, daí fez aquela rajada de som, mano. De... Caraca! Cadê o... Ah, isso tem cooldown. Mata! Não tem tanto cooldown. Mano, mó louco. Faz aí, chat. Eu vejo de longe. Não consigo. Tem tipo um cooldownzinho. Eu não sei quanto que é o cooldown. Ó, legal, mano. Não dá dano. Ah, não dá dano nem. Aí, ó. Dá assim, dá assim, dá assim. Dá dano. Você acha que eu dou dano, né? Eu acho que o Aquaman dá dano. Nossa, que louco, velho. Ai. Oi, não. Ai, eu não comi. Eu quase comi. Quase. Ó, é ai. Ó a Irmandade, mano. Ó a Irmandade. Nossa, moleca, honrou lá. A Irmandade é um grupo de vilão lá dos X-Men. Eu nem vi, mano. Ai. Tô com uma de vida, gente. Ai, eu tô com um coração, meio coração. Tá. Eu acho que tem um problema vocês esqueceram quem eu sou, mano. Ah, ele é o Deadpool. Mas você tá full, Trevor? Aham, quase morri. Ele recupera a vida, mano. Ah, mano. Tá, Trevinho. E agora a sua set vai evoluir. Eu não gostei do Deadpool. Nem é. Ele tem a regeneração. Ele é mó roubado nessa versão. É o Homem-Aranha? Ah, que da hora, mano. Ó que louco. Olha. É o Homem-Aranha que voa? Que? Lê o nome da armadura. Ah, ele é um Spodder. Spodder? Ele sabia. Ele sabia. Ele não viu, mano. Ele queria ver a minha reação, tá? Invocar o Aldous. Que que é o Aldous, mano? Eu acho que esse é o Aldo, mano. Ó meu escudo vira um escudo do Capitão América. Falei que era o Capitão América. Mano. Ah, tem, 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 né? Tem, né? E dá pra voar, ó. Mas você não pode voar. Não pode voar, não pode voar. Vai, Siquinho. Vai ver o seu oito, mano. Minha oitava armadura. É... Que que é isso? É o Danny Fenton. Ah, é o Danny Fenton. Coloca, Siquinho. Olha que legal ele virando. Olha isso aqui. Como é que ele faz? Que louco! Que louco! Como é que ele fala, mano? É Danny Fenton. Tem gente que muito se esforça pra fazer a transformação nesse mod, né, mano? Ó, que bonito é! É o mesmo criador de quadrinhos mágicos, né? É mesmo... Vamos dizer assim. Ó, que louco! Ó, que legal. Ó, ó. Ó, tu consegue ver, ó. Ah, ele vai cacauzinho de fantasma. Que da hora. Que louco. Eu tenho isso aqui, eu não sei. Ah, eu solto um laser. Nossa, bem legal, hein? Tá legal. É... Ele tem tangibilidade e invisibilidade. Acabou, acabou, acabou. Eu tenho horário congelante. Ah, é o Superman. Eu tenho alguma coisa fantasma, agórica, não sei o que é isso. Que louco! Que da hora! Nossa, mó legal, mano. E é isso, eu tenho... Que louco, mano. Você viu aquela animação daquele laser, mano? Cara, vai chegar o Jiguit, né? Legal. Ó, ó, ó. Olha lá a animação do laser. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Vale muito o like de vocês. Na moral, que armadura louca, tá? E vamos ver qual que é eu, né? Que eu tô na... Você vê? Nossa, é o Superboy. Superman de casaco. Não, pera. Não é o Superboy normal, tá? É qual? É o Superboy Prime, Trevinho. Ahn. Olha que armadura mais estilosa, mano. Com HD, tá? Eu tenho raio de calor, né? Acho que uma vez eu fiz uma skin tua com uma armadura bem parecida. É, eu acho que eu já lembro. Eu tenho raio congelando. Mano, mas não tá dando dano. Tá, mas é que tem que tomar dano, né? Tem que ficar com fome e tudo mais. Tem o Speed? Speed? Tá. Voa, né? Agora tu pode voar, né? Eu tenho... Sempre, sempre, né? Sempre, né? Eu quebro o chão e eu posso voar, né? E agora pode voar, tá ligado, né? Porque eu voo, né? Você pode, né? Eu não, não. Eu posso, vocês não, entendeu, mano? Não é isso? Não, eu posso. Vou voar? Vou voar, 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 voar. Vou voar, 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 voar. Voar, voar, voar. E é isso, galera, mano? Preparados? Preparados. Nossa, calma. Ô, filho, tira uma vida minha aqui. Pra quê? Tira uma vida minha. Por quê? Não, não. Calma! Não assim também, ô! Me dá um tapa só. Cadê você? Me dá um tapa, eu tô aqui. Deixa eu ver. Ah, não. Calma. Dá um tapa. Ah, eu pensei que minha armadura... Minha vida voltava, mas não volta, não. Esquece. Porque você é um fantasma, alguma coisa do tipo? É, não sei. É porque eu me transformei e minha vida voltou, mas acho que não. Tá, então bora. Vai. Três, dois, um, e valendo, galerinha! Eu vou mó rápido, mano. Entendi, eu vou ficar no chão agora. Você tem gravidade? Ah, todo mundo vai voar, é? Ó, se a gente for voar, bora voar tipo assim, meio mais ou menos assim, cara. Nossa, que louco hoje. Ai, meu Deus. O negócio do filme da coisa... Ai! Toma, 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 toma. Ai, um laser! Ai, então toma essa. Pega de longe, pega de longe. Ai, nossa! Toma, toma. Ai, cara que tira a vida do Xará, mano, sai fora. Toma, toma. Ai. Ah, vocês vão ficar me focando? Não. Não. Não é focos. Não é focos, né? É irmandade. É irmandade aqui. Tá. Sai, Xará. Fica frio. Fica você frio, mano. Fica frio aí. Meus poderes é mó... Mó ruio. O meu é bom. O meu é legal também. O meu é da hora. Vocês tem quanto de coração? Eu tenho uma barra só. Hummm. Eu tenho só uma barra e o modo acaba. Ah, acaba? Bom saber, Chiqui. Ó quem tá sem modo. 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 Não importa se eu tô sem modo, tá? Por quê? Porque eu também tenho a resistência mesmo sem modo. Ah, eu não tenho. Vem, vem, Xará. Vem no soco. Vem no soco, Xará. Vem no soco, Xará. Vem no soco. 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 Olha o soco. Olha o soco. Olha o soco. Tira dano. Atira, mas recupera. Vem. Vem então. Vem então. Vou ficar aqui de cima jogando no blazing de vocês, galera. Na moral. Calma, eu quero ver quem ganha no soco aqui. Ó a irmandade. Ó a irmandade, hein. Ó a irmandade. Sai fora. Vem daqui, Wolf. Deixa eu tirar a luta honesta no soco. É, mano. Ó. Ó, ó, ó. Não é honesto, não. Sai fora, Wolf. Ó, deixa eu participar também. Quero. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, tô com um coração. Vai. Não, tá brincando. Tá brincando. Ah, mano. Aproveitou. Tá vendo? Mas você viu que eu não perdi um coração? Ah, não é possível, mano. Por que você tava fugindo? Porque eu queria ganhar meu corpo. Ah, pronto. O cara tava ganhando. A gente tava fingindo que tava ganhando dano. Não. É que, mano, eu tomei, mas recuperava. O cara tava dando a vida, Trevor. O cara tava dando a vida. A gente mó no soco ali. O cara laser. Laser. Olha o laser. Fica voadinho, né? Ai, ai, ai. Agora não tô mais triste. Tava triste? Ah, mas se bem que eu ainda tô, né? Que o Trevor tá ganhando ainda, mano. Uê, tá triste a vitória dos seus amigos? Eu tô. Só regressa, irmão. Só regressa. O Trevor tá na frente. Vai ver? Já virou aquele meme? Só regressa, irmão. Não. Tá vendo, né? Tá vendo? Esses são nossos amigos, cara. É, não. Beleza. Beleza. Vamo lá, galera. E a minha armadura do Superman Prime vai evoluir para armando... Isso é o Thor? É o Thor de Ragnarok? Isso é o Thor? Oxi. É o Thor Ragnarok? Louco. Mano, Telo, pai. Que da hora. Você fica brilhando. Nossa, mó bonito. Pera aí. Mas cadê o Mjolnir? Acho que tu tem que pegar no criativo, acho. É, eu também acho. É o Sr. Criança aí. Não. Ah, da hora. Que maneiro. Valeu. Esse aí, eu acho que é o... É o... É o... É o... Não, o Storm Break é o... Não, o Storm Break. É o de Ragnarok, Trevinho. É Thor Ragnarok. Ele tava do que no Ragnarok? É o Storm Break? Não sei. O Storm Break era o machado, Trevinho. Não, o Storm Break ele faz quando ele vai pra Volmir lá e aí... Não sei, galera, mano. Pega os dois. Quero pegar o Martel 2D. Ah, mano, não sei. O que é esse? Eu vou catar esse Mjolnir. Esse é do Rail Bill Beta, mano. Não pega esse ali. Não é esse Mjolnir aqui não, mano. Não, esse é do Rail Bill Beta, mano. Ah, é isso. Eu vou ler esse daqui então. Mas eu não consigo girar, não consigo fazer nada com o meu negócio. Inclusive, sei mesmo. Não fazei muito não. Por que essas coisas atrás de você? Ah, espada. É o quê? É duas espadas atrás, acho. É, mas não consigo pegar. Não dá, click out? Não, não dá. Poxa, literalmente não dá. Sai, pode me bater, mano. Eu tô sem armadura. Dá pra tirar o Martel ouvi? Também não, mano. Ele tá te zoando, Thiara? Sai, Danny Perton, sai. Vou acabar com você. Vai, vê qual que a sua evoluiu. Vai, Chiquinho, vai lá. A minha evoluiu... Cadê essa aqui? A minha evoluiu pra... Slipper? O que é Slipper? O que é Slipper? Slipper. É o Soninho? É um Venom. É o Sandman? Ah, não. É um Venom, não sei o que é isso. Qual que é? É o filho? É o neto? É o sobrinho? É quem é do Venom, hein? Cara, não faça ideia. O que é isso aí, mano? Tchau. Será que ele é o homem do sono lá? O que deixa a gente com sono? Não, ele é literalmente um Venom, só que eu não sei o que que ele é do Venom, tá ligado? Sai, Xará! Será que é primo de segundo grau do Venom, mano? Mano, eu acho que ele é tio do Venom. Ele tem uma carinha de tio, uma carinha dele de tio lá. Eu acho que eu sou, sei lá, mano, tataravô do Venom. Primo, primo, sobrinho do Venom. E tem algum poder diferente aqui ou não, mano? Tem, né? Tem. Tem. Tem a delagada. O lagal serve aí. Olha o Legs. Olha o Legs. Tem, né? Tem, né? Legs, né, mano? Esse é o meu poder, mano. Tá, e vamos ver o Tremor. Tremor que o Tremor vai pegar um negócio mó roubado, tá ligado? Com certeza ele vai pegar um negócio mó bom. Quem é esse? Cosmic Furry. Quem que é esse, Trevor? Cosmic Furry? Que fácil ideia, mano. É o Wolf Cosmico? É o Superman da vida, né, mano? Eu não sou Furry! É o Wolf Cosmico. Tá dando? Ah, nem é tijorro. O que é que tem que ser? Mano, que é o meio que dá assim, né? Fortinho, mano. Caraca. O que mais? Esse aqui também tem super velocidade? Tá, tudo bem. Beleza. Pode ficar super veloz até no ar. Tô louco. Entrando em transporte. E Smash Ground? Tem que ter, né? Tem que ter. É óbvio que ele tem que pegar a mais roubada de todas, mano. Não é roubada, é um tipo de Superman, meu filho. Ah, de boa. De boa, né? Não, o teu é o Thor, mano. É um dos seres mais roubados. Eu tô aqui só de Thor, mano. Nossa, mano. Thor é um dos tipos mais roubados de todas, mano. Eu tô de, sei lá, Slipper, mano. Nem sei o que é isso, mano. Você vai dormir, Slipper? É, botou os cara pra dormir, mano. Vamos! 3, 2, 1 e valendo. Ó, você é forte, né? Ó, chão, chão. Vamos cuidar que todo mundo é no chão. Sai fora, sai fora. Sai fora. Ah, mano. Ai, o laser demora. Sai! Não gostei. Não gostei. Nossa, o que dá dano, tá? Com esse martelo dele. Chama no martelo. É, o martelo dele deve dar 200 de dano? Chama no martelo. Chama no martelo. Chama no martelo. Sai, sai. Vem, então. Vem, então. Vem, tu. Vem, tu. Vem, tu. Vem, tu. Vem, tu. Não pode? Vem, tu. Vem, tu. Nossa, queria dizer que eu tenho muita vida. Defina muita vida. Duas vidas. Duas barras e meio. Cadê? Tudo isso? Vem, teu foco. A gente tirou alguma? Não. Tirou um coração até agora. Então, pera aí. Ó o foco. Ó o foco. Ó o foco. Duplinha, duplinha. Ó o foco. Ó a irmandade, hein? Ó o foco. Só o foco. No mesmo modo, o God tem que esperar carregar, mano. Nada a ver. Que pena. É tipo o meu negócio Danny Phantom lá. Nossa, nada a ver. Calma. Vocês tão fofinho, né? Sala, o Trevor tá me fazendo de bobinho. Ai, não, não. Não tá fofinho, Trevor? Eu não. Tô menos cinco coração. Eu acho que o meu é pior. Ai. Pior sim. Sai, xará. O Trevor tava me fazendo de bobinho, mano. Nossa, mano. O meu é o Superman ruim, mano. Por que ruim? Você é o Super Furry? Você é o Super Wolf, mano. Super Wolf? É o Wolf porque concordamos que ele é um Furry. Fala. Eu não sou um Furry. Um dos primeiros Furrys da internet. Não, o primeiro, por favor, tá? O primeiro, tá? O primeiro, tá? Olha lá, olha lá. E agora, admitiu. O primeiro, tá? Desde 2012. Final de 2012. Desde 2012. Qual é que me deu Trevor? Hã? Dois. Vinte. 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 Solado. Vinte. E você cheirar? Vinte. Tô com uma barra e... E alguns caracetes, não sei contar. Ah, mas... Ah, mas não tem como. Não tem a como. Ai, ai. Vinte. Vinte. Mano, espera, tá roubado. Eu tô sem fome. Ai. Eu tô com fome. Vinte. O Wolf deve estar com pouca vida. Vinte. Pera, você tá com... Tomando dano de fome já? Não. Ah, mano. Acho que tava eu esperando. Ah, não. Ah, não. Mano, o cara é barba negra, mano. Vinte. E você, tá com quanto de vida? Eu tô com cinco corações. Vinte. 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 Não, pode. Eu confio. Só com uma barra e um coração. Uma barra ou um coração. Uma barra e um coração e meio. Agora que eu comecei a tomar dano de fome Nossa, mano, é muito roubado O cara era, mano Como vocês me focaram, né Eu fiquei com uma barra só Era mesmo roubado? Deixa eu ver Nem era tão roubado assim, gente Acabou, mano Já era Vai lá então, Chiquinho, mano Vê o que você vai usar na sua última armadura E agora Tier 10 Será que tem Tier 10 nova também? Eu acho que não, mano Que eu não achei a armadura Uh, raça absoluta, a lei da consciência Esse é o poder que verá a onipotência Não, não, não Olha em X, não Deixa eu ver o teu open antes, vai Tá, vamos ver o meu Tier Ah, o cara é o seu one punch Vai peidar no alixe Ele vai peidar no alixe O cara é o one punch Vamos te mandar uma coisa, será? Oi Não, sai Sai, pô Sai, pô Vai elevar Vai elevar É Nossa, mano É um laser gigante que a coisa, mano Tá, temos uma chance ainda, galera E o Trevor vai jogar de... Death Note É Death Note Ah, os caras tudo no hit kill são o único que não dá, mano Caralho, você tinha 30 mil corações na última, tá, mano Independente Independente, irmão Mano, eu tô muito longe, meu Deus Você foi muito longe? Eu tô, mano Tá, podemos ir, galerinha? Vai, peidão, vai Agora eu vou voar, saca? Não, sem voar, Xara? Não, agora eu vou voar Vai, vai, vai Justo, justo 3, 2, 1 E valendo, mano Trevor, não, não, não Trevor, no ar não, no ar não Meu Deus, meu jogo tá lagando, meu jogo tá lagando É o seu legs, né, mano? Ai, amém Não, não, não me matarás Não me matarás Sai! Ele é maluco Ah, mano Acertei o Xara Mano, cadê o Wolf, mano? Mano, o do Trevor é hit kill também, galera Olha, acabou, hein Cuidado, Ofinho Mano O do Trevor é hit kill também, mano Cuidado, Ofinho Errou Morreu o cavalo, morreu outro cavalo Meu Deus, eu tô com medo, eu tô com medo Cuidado, o Trevor é perigoso Cadê ele? Mano, cadê o Trevor, mano? Mano, você foi pra onde, véi? Cadê o Trevor, mano? Eu não sei Cadê você? Nossa Ah, não Ah, o cara é muito roubado Ah, o cara é muito roubado Ah, o cara é mal roubado Pera Ficou empatado Ah, é 2x2x2 Por causa usaram um ponto Usa、 usa, usa. Usa, 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 usa. Usa, 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 usa. Quer? 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 Quer dizer nem tanto que eu uso o ponto, hein? É uma gaspagem, claro. Quer você parar de falar desse ponto, meu filho? Alguém lembra de quando é o ponto, galera? Vocês estão desligados? Você para de me matar. Eu vou deixar empatado, galera. Não. Se não se empatar, eu vou te matar. Não, eu vou deixar empatadeio. 2x2x2 Desempata, ô filho Não Deixa aí Então eu conheço Que fica tudo empatadinho, galera